Alá, 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 alíeú Juro que não foi essa minha intenção Também sei o quanto dói não esvaziar o coração Você reclamava um pouco mais de atenção E o que eu lhe dava era o meu jeito de avião Te desarrumei e te encantei Te desarrumei e te encantei com o meu coração Te desarrumei e te encantei Te desarrumei e te encantei com o meu coração Juro que não foi essa minha intenção Também sei o quanto dói não esvaziar o coração Você reclamava um pouco mais de atenção E o que eu lhe dava era o meu jeito de avião Te desarrumei e te encantei Te desarrumei e te encantei com o meu coração Te desarrumei e te encantei Te desarrumei e te encantei com o meu coração Juro que não foi essa minha intenção Também sei o quanto dói não esvaziar o coração Você reclamava um pouco mais de atenção E o que eu lhe dava era o meu jeito de avião Me desarrumei e te encantei Me desarrumei e me encantei com o teu coração Me desarrumei e me encantei 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 com o teu coração Me desarrumei e me encantei Me desarrumei e me encantei com o teu coração Me desarrumei e me encantei Me desarrumei e me encantei com o teu coração Me desarrumei e me encantei com o teu coração